Eu já estou com a minha convidada especial no estúdio do programa da Tamires no dia de hoje, que é a Luciana Bartoli. É uma amiga muito querida. Eu já estava com muitas saudades dela. Como eu sempre falo, a pandemia geralmente dá uma afastadinha nas pessoas. E afastou muito as pessoas, né? Estamos aí com 10 meses para 11 meses já de pandemia. E muitos amigos eu não tinha visto ainda nesse tempo. Mas a Luciana está aqui comigo no dia de hoje. Ela que é dentista, já passou pelo programa. Ela é acadêmica em medicina. E hoje, a grande novidade é a área da harmonização facial. Gente, eu estava com muita vontade de conversar com alguém na área que agora está na harmonização facial. Muitos artistas, eu tenho acompanhado muita gente que fez a harmonização facial. Eu adoro, porque simplesmente transforma. Sem cortar. Isso que é o mais importante. Tudo bem, Lu? Tudo bem, e você? Tudo bem. Eu falei para ela, tá linda, hein? Olha, a pandemia fez bem para ela. A gente fica em casa, depois que sai as pessoas nem reconhecem mais. Não, fica em casa, se cuida mais. Tem mais tempo, né? De se cuidar, de passar aquele creme. De cuidar mais de si. Viu como faz falta, às vezes, aquele tempo que você não dá para você? De cuidar da sua beleza, da sua saúde. E dos demais, né? Que estão à nossa volta. E isso tudo, é claro, que aparece tudo na pele, né? A pele bem cuidada, está feliz, e assim. Mas me fale da novidade. Eu lembro que a última matéria que eu fiz com você, você estava assim. Ah, Tamiris, logo terei uma novidade. Logo terei uma novidade. Essa novidade demorou também, né? É verdade, é verdade. Demorou. Porque, assim... Saúde, medicina, gente, demora. É. Foram muitas coisas que aconteceram, né? Então, na mesma época que eu fiz o curso de harmonização, eu acabei entrando na faculdade. Eu já estou indo para o terceiro ano de medicina. Nossa. E eu acabei deixando um pouquinho de lado, porque a faculdade exige bastante da gente. Mas dentro da faculdade, eu me encontrei naquilo que eu já estava fazendo. Que a gente se... Eu me descobri na parte da beleza, na parte da estética, que é o que eu quero fazer para sempre. Então, e nada melhor do que eu já aproveitar o que eu já faço, né? E agregar a medicina junto. Exatamente. Há quanto tempo você já é dentista? Sou dentista há 21 anos. Parece que ela tem 21 anos, né? Eu falo que essa mulher não envelhece. Está linda. Obrigada. 21 anos já na área. 21 anos, isso. E agora está na harmonização facial. Isso não quer dizer que você vai deixar de ser dentista. Não, não. É uma coisa... Estou agregando, né? Sim. A gente sempre tem que agregar. Eu acho que o conhecimento a gente nunca... Vem acrescentar. Vem sempre acrescentar, exatamente. Então, eu vou ser uma dentista, médica, especialista em harmonização e dermatologista, se Deus quiser. E olha, quando ela fala, ela vai atrás mesmo. Aliás, ela já está na área, viu? Já está estudando faz tempo. Você já está cuidando de pessoas com a harmonização? Já, já sim. Estão satisfeitos? Estão. Graças a Deus, meus pacientes, eu cuido com muito carinho. Agrego já bastante conhecimento que eu adquiri já no curso de medicina. Então, eu consigo ter um atendimento muito mais especializado, muito mais humanizado. Verdade. Ela está com uma amiga lindíssima aqui, que já é pacientinha dela. Eu não vou falar o nome, só se a Lu quiser falar o nome, mas ela é lindíssima. E ela falou que é paciente, cliente, amiga, mas olha, linda também. Muito linda. Isso, é a Gleib. Gleib Mortean. Ela é uma amiga minha, muito querida, e eu cuido, tenho prazer, o privilégio de estar cuidando da beleza dela. E que beleza. Olha, quando a Lu chegou aqui no estúdio hoje, eu falei assim, meu Deus, como está diferente. Porque, geralmente, você passa muito tempo sem ver uma pessoa e fala assim, nossa, ela envelheceu, né, me ajuda o dia a dia. Não, essa é totalmente ao contrário. A tua beleza está bonita. Agora, quem cuida de você? Então, não, eu tenho a minha dermatologista que cuida de mim, né, mas eu me cuido bastante. Eu aprendi a me cuidar nesse período de quarentena, né, a gente fica em casa, a gente precisa, se a gente se deixar levar por todas as notícias tristes que a gente acaba recebendo, a gente vai ficando cada vez mais, a beleza da gente vai indo embora, a gente vai tendo aquele... Sim, você fica de caída, você fica com aquela expressão triste. E não é, eu acho que a beleza é um estado de espírito associado também a fatores como a harmonização, os skin care, que é o cuidado que você tem em casa, a alimentação. Então, tudo isso é um conjunto de fatores pra poder você ter... estar sempre bela, né, estar sempre melhor. Agora, vamos ao fato. Vamos. O que que uma harmonização facial pode fazer na gente? Pode erguer o rosto um pouquinho, preencher esses sucos, essas coisas todas? Pode, a harmonização pode tudo dentro do que é permitido, ou seja, você paralisa rugas, você acaba com as rugas, você melhora o vício da tua pele, melhora a flacidez, e corrige pequenas imperfeições, porque o intuito da harmonização não é mudar completamente o rosto da pessoa, é melhorar... Deixar ela natural. Natural, exatamente. Bonita, mas natural. Natural, é melhorar aquilo que ela já tem, é fortalecer os pontos positivos e corrigir aquilo que incomoda. Agora, é evasivo esse tratamento todo ou não? Invasivo, assim, são agulhas, né, lógico, são pouco invasivos, mas nada de corte. A gente não tem procedimento de corte. A harmonização não faz procedimentos cirúrgicos, por exemplo. Alguma outra coisa pode até fazer, tem dentistas, tem profissionais que estão fazendo alguns tipos de cirurgia, mas a harmonização em si é a aplicação de produtos para melhorar. Então, é a toxina botulínica que vai paralisar. Que não vai tirar você do trabalho. Não, de jeito nenhum. Você vai, faz a aplicação da toxina e volta a trabalhar a vida normal. Normalmente. O preenchimento facial, preenchimento de olheiras, bioestimulador de colágeno. Todos esses procedimentos você não perde nenhuma hora do teu trabalho. Você volta a trabalhar normalmente. O que você vai ter é um pequeno inchaço, algum ou outro edema, um roxinho, que é normal porque você está injetando um produto na tua pele, mas nada que te deixe convalescente. O que a gente pede é só uns cuidados mesmo para o paciente não fazer atividade física, não ir para a academia, não se esforçar, não ficar, por exemplo, na beira do fogão, né, fazendo comida, que aquele vapor também acaba prejudicando. Manter esse tipo de cuidado. Fora isso, pode trabalhar normalmente. Verdade. Agora, a toxina botulínica, que é o famoso butox, para quem não sabe, tem que ter os seus cuidados, lógico, e não é evasivo. Eu falo assim, que é tranquilo, gente. É tranquilo. Muita gente, eu já apliquei anos atrás, depois eu parei. Mas, se eu, essa semana eu procurei falar com uma pessoa de academia, daí eu perguntei para ele, nós estávamos falando até sobre beleza, né, e daí ele falou que quem faz academia, pega muito peso, a toxina botulínica, ela dura menos. Verdade. Por que será? Muito esforço exige mais. Muito esforço exige mais. Então, qual que é o efeito da toxina? Ela vai paralisar a tua musculatura. Mas uma musculatura que se você não paralisa ela, que você continua fazendo esforço, pegando peso, ela vai fazer com que o efeito passe mais rápido. Então, porque quando você pega muito peso, não tem como você não transparecer no teu semblante que você está pegando aquele peso. Você faz uma cara de quem está sofrendo ali. Você está pegando, quase chorando. Isso. Então, isso aí vai fazer com que dure menos a tua aplicação. Normalmente, a toxina dura de 4 a 6 meses. Depende de pessoa para pessoa. Depende de pessoa para pessoa. Não é uma ciência exata. Então, quem faz academia, quem puxa muito peso, acaba durando um pouco menos. 3, 4 meses. Então, tem isso. Porque muita gente estava curiosa. E se falava também, falava assim, será? Será? Mas é verdade, né? Você está atendendo de segunda a sexta? Como é que é os teus horários? Não, eu estou atendendo de segunda a sexta, horário normal, horário comercial. Marcando. Marcando. Isso. Tendo agenda bonitinha, para que você também possa programar, né? Cuidando da beleza, mas também trabalhando. E agora eu estou abrindo, na clínica mesmo, um espaço só para harmonização. Uma sala exclusiva para meus pacientes de harmonização. Olha só que bacana. Só crescendo. Graças a Deus. Que bom. Doutor Tony Bartoli, um abraço para ti, doutor. Que Deus te abençoe. Estou esperando você no programa também, tá? Doutor Tony não gosta muito da entrevista, mas já consegui fazer duas matérias com ele. Mas ele é um encanto de pessoa também. Então, você vai fazer algo diferenciado dentro da clínica. Dentro da clínica. Só para teus pacientes. Só para pacientes de harmonização. Atende mulheres, homens. A mulheres, homens. A partir do momento que você olha no espelho e fala assim, eu preciso. Precisa essa correção. Isso. Até adolescente. É, não é muito recomendado para adolescente. Não. É assim, a gente procura fazer botox preventivo. Mas depois que já tem mais de 20 anos, né? Então, adolescente não é indicado o botox para estética. A gente pode indicar o botox para pacientes que têm bruxismo, né? Que ranja os dentes, que têm muita dor na articulação, né? Sente muita dor aqui, muita dor de cabeça associada a esse bruxismo. E a gente acaba indicando daí o botox. Que produtos que você usa para harmonização? Então, trabalho com botox. Trabalho com preenchimento, né? Que é o ácido hialurônico. Que é ótimo. E trabalho também com bioestimuladores de colágeno. Aí os bioestimuladores têm você fazer microagulhamento. Que é aquelas, uns rolinhos ou umas canetas que fazem muitos furinhos. Um roller. Isso, um roller. E tem também dois tipos de bioestimuladores, né? Que é tanto fio, que a gente acaba usando, como produtos à base de ácido hialurônico também. Você usa fio também? Uso também. Olha que bacana, gente. Isso, o fio tem um resultado... É sustentação. De sustentação, tem um resultado bem bacana. Ele serve tanto para estimular colágeno, como também para ter um efeito de lifting, né? Você fazer um lifting sem fazer cirurgia. Agora, essa harmonização facial, Lu, para quanto tempo? A durabilidade disso? Depende do produto que é aplicado. E também depende de pessoa para pessoa? Depende de pessoa para pessoa. Então, normalmente, os bioestimuladores, eles têm uma duração de um ano até dois anos. Dependendo da marca e do tipo de bioestimulador que você vai estar usando. O preenchimento também vai ter mais ou menos uma duração de um ano, um ano e meio. Dependendo da área que for usado, dependendo do grau de flacidez da pele. Então, é um tratamento. Não é uma pessoa chegar lá e eu vim aqui para aplicar Botox. Não. A gente tem que estudar a pele da pessoa. Para ver o que a pessoa está precisando. Para ver o que pode ser colocado primeiro. Para que vá sendo um complemento. Um tratamento complementando o outro. Isso é harmonização. É você tratar de um todo do paciente. Então, assim, a gente trata da pele. Ah, está uma pele um pouco sem viço. Não vai adiantar eu colocar um preenchimento de um bigode chinês, por exemplo, se a pele está toda desidratada. Então, vamos fazer o quê? Uma hidratação dessa pele. Vamos fazer uma estimulação do colágeno. Ela está com um pouquinho de flacidez já começando. Temos que começar com essa etapa. Então, a gente vai indicando para o paciente. Tudo tem um começo. Tudo tem um começo. Aquilo que é necessário para ele. Porque senão acaba pulando etapas. E depois, para corrigir, fica mais difícil. Um paciente que já colocou um monte de preenchimento no rosto. E agora precisa fazer um bioestimulador. Então, inverteu a ordem. Então, a gente tem que tratar o paciente. O paciente chega lá, a gente dá as opções por etapas. O que precisa ser feito primeiro. Que bacana. Agora, também, sempre que a gente fala de pele, a gente lembra de água. Tem pessoas que tomam muito pouca água, infelizmente. E a água é fundamental para o nosso organismo. Principalmente para a nossa pele. Para que a nossa pele fique mais sedosa também. E agora, também, muitas vezes falam assim, vou lá fazer. Mas também, em casa, não passa o cremezinho. Não cuida da pele. E acha que vai lá, vai ser um milagre para o resto da sua vida. Não. É que nem eu falei para você. Tem os cuidados. Tem os cuidados. Tem os cuidados pós. Tem os cuidados alimentares. Ou cuidado em casa, na clínica, em casa, alimentação. Exatamente. Então, a gente tem que tomar água. Tem que fazer uma dieta balanceada. Tem que ingerir vitamina C. Tem alguns elementos, né? Alguns minerais que ajudam a prolongar o efeito da toxina botulínica. Então, a gente indica que os pacientes consumam mais alimentos desse determinado tipo de mineral. Ou então, façam como suplementação. Porque não adianta nada você investir um valor considerável para melhorar a sua aparência. Mas se você não faz a sua parte em casa, para que isso dure. Então, tudo tem isso. E a alimentação é a grande responsável por tudo. Sim. E sempre que vai dormir, também. Antes de dormir, faça aquela higienização legal na sua pele. Para dormir com o rosto bonito, bem tratadinho. Porque é a hora que ele vai descansar, né? Que você descansa, mas ele também descansa junto com você. É a hora da renovação celular, né? Exatamente. Então, usa um bom sabonete de limpeza, um bom hidratante noturno, vitamina C é muito útil. Faça um bom skin care em casa, para que você consiga ter a sua pele a cor de renovada no dia seguinte. Puxa uma pergunta. Vitamina C se toma ou pode passar também? Os dois. Os dois? Os dois. Mas ela tem que estar associada a outras coisas, na hora que você ingere, para que ela possa ser absorvida. Deixa seu recado para o pessoal. Gente, ela vai deixar um recadinho aí para vocês. Ela vai deixar o número de telefone também da clínica. Né? E se você estiver precisando, você quer ficar bonita. Então, é a hora de você fazer tudo isso procurando a Luciana Bertoli. Eu agradeço muito o seu convite. E eu quero dizer que a beleza da gente começa dentro. Sempre. De dentro para fora. De dentro para fora. É a beleza que a gente carrega dentro da gente, que transparece aos olhos das outras pessoas. Então, precisando, se você está se sentindo bem, a harmonização vem para te ajudar a ficar melhor ainda. Então, o telefone da clínica é 3622-1221 ou 3624-1617. Clínica Bertoli. Lu, que Deus abençoe grandemente. Estou muito, muito, muito feliz em vê-la. Eu também. Estou muito feliz em revê-la, porque fazia meses que a gente já não se via. Mas eu fico muito feliz em saber que você está realizando o teu sonho. Né? Ela está literalmente atingindo todos os objetivos na área tanto da beleza como dentista. Dentista já está há tantos anos, né? E ela já tenha a turma dela e os clientinhos dela, os pacientes, já há muito tempo. Que Jesus o abençoe grandemente. Amém, amiga. Que Ele derrame todas as graças sobre você e que o teu caminho brilhe muito, muito, muito. Agradeço muito. Obrigada de coração. Legenda Adriana Zanotto